Abrimos o Cidade Alerta Paraíba desta quinta-feira falando de um crime no estacionamento de um shopping no bairro Altiplano Cabo Branco, aqui na capital. Quem vem ao vivo trazendo os detalhes é o repórter Oscar Xavier, que está acompanhando desde o início da tarde todo esse crime. Vem pra cá, me acompanha. Boa noite, meu querido Oscar Xavier. Olá, Jomar. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo acompanhando o Cidade Alerta nesta quinta-feira. Abrimos a edição de hoje do Cidade Alerta Paraíba falando sobre esse homicídio que aconteceu num shopping aqui no bairro do Altiplano. Estou bem em frente ao shopping onde tudo aconteceu. O crime foi hoje à tarde. As nossas equipes de reportagem estão acompanhando desde o período da tarde a movimentação por aqui. O corpo da vítima, assim como os peritos da polícia civil, delegado, todos continuam ainda aqui no local, mas estão no subsolo do shopping, na garagem, onde tudo aconteceu. Daqui de cima não é possível a gente visualizar muito o trabalho dos peritos e das equipes de polícia civil. Mas estamos aqui desde cedo acompanhando a movimentação, fizemos vários registros de imagens aqui mostrando essa chegada e saída de autoridades da área policial, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. O crime, como eu disse, aconteceu na tarde desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Bruno Gustavo Felizmino, de 37 anos, um homem que é natural, de Curitiba, no estado do Paraná. Como o crime aconteceu? De acordo com informações que foram colhidas aqui pelas nossas equipes de reportagem ao longo da tarde, junto às autoridades, aos policiais, O homem estava frequentando uma academia, fazia um treino numa academia aqui do shopping e ao terminar o treino, quando ele já estava na garagem, prestes a acessar o próprio carro para ir embora, nesse momento ele foi abordado por homens que atiraram contra ele. Esses homens fugiram em um carro, inclusive na saída, de acordo com informações que foram passadas pela polícia, Eles teriam, inclusive, quebrado a cancela de saída do estacionamento, arrancaram num carro e sumiram. Não há informações sobre os suspeitos, tampouco sobre a motivação do crime. O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local foi apenas para constatar a morte do Bruno Gustavo Felizmino, que morreu na hora. O SAMU, ao chegar, não teve mais nada que pudesse ser feito para que o homem pudesse ser socorrido. Eu disse aqui que não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas a nossa equipe de produção, ao longo da tarde, trabalhou neste fato e descobriu que este homem, a vítima, ele já tem passagens pelo sistema prisional, responde a mais de 20 processos, incluindo aí processos por documentos falsos, também roubos e até homicídios nos tribunais lá dos estados de Santa Catarina e também no estado do Paraná. Claro que a Polícia Civil ainda vai confirmar todas essas informações. A gente acredita que o delegado responsável pelo caso, nesse momento aqui, é o doutor Giovanni Giacomelli, assim que os trabalhos forem finalizados, pelo menos essa primeira parte dos trabalhos, ele deve atender a imprensa e falar mais a respeito desse homicídio, que pelas primeiras informações tem características de execução. Nós não sabemos se o homem estava residindo na Paraíba ou se estava de passagens por aqui. no local estão presentes pessoas que parecem ser familiares, esposa e filha, pela maneira como chegaram ao local. Nós não temos essa informação confirmada, é um exercício de observação que eu estou fazendo. As pessoas que chegaram aqui parecem ser parentes do homem, nós não sabemos se ele estava residindo aqui na capital paraibana. A nossa equipe de reportagem conversou com o Major Bruno, que é comandante do Batalhão de Policiamento Turístico, que atua nesta área aqui da cidade. Repito, nós estamos falando ao vivo do bairro do Altiplano, bem próximo à praia. E o Major Bruno deu mais informações, informações mais detalhadas, sobre este homicídio na tarde desta quinta-feira aqui no Altiplano. Vamos ouvi-lo. Pelas características aqui, tudo leva a crer os indícios que se tratou de uma execução. Em virtude do quê? Nada foi subtraído. A vítima, inclusive, com o celular do lado, carteira, o veículo, aparentemente tinha acabado de chegar aqui no shopping, ao desembarcar já tinha o Goses aguardando ele. Estava, inclusive, com corrente de ouro. Ou seja, nada foi subtraído, apesar dele se encontrar com muitos pertences de alto valor. A informação é que o veículo saiu em alta velocidade, inclusive quebrando a cancela aqui do shopping. Saiu em fuga. Foi uma ação muito rápida, certo? Como não teve testemunhas oculares, né? Foi quando as pessoas ouviram os disparos, foi que informaram a polícia até identificar onde teria sido e o que teria sido. Levou um certo tempo, por isso que nós já levamos também um certo delay para chegar aqui no local. Mas o mais breve que a gente chegou, o veículo já tinha saído aqui do local. A gente não tinha informações acerca de qual modelo, apenas que eles estavam em um veículo e que tinha saído em alta velocidade aqui do local, chegando, inclusive, a quebrar a cancela. Ele é natural do Paraná, tem 36 anos de idade, já responde por diversos crimes, entre eles roubo, utilização de documentos falsos, desacato. E estamos levantando mais informações da vida. Está aí a fala do Major Bruno, dando aí informações um pouco mais precisas sobre este homicídio, lamentavelmente registrado, na tarde desta quinta-feira, aqui no bairro do Altiplano. Jomar e amigos que estão ligados no Cidade Alerta, assim que as nossas equipes de reportagem tiverem mais informações sobre este misterioso homicídio, essa misteriosa execução, no dia de hoje aqui na capital paraibana, certamente nós traremos em primeira mão para o jornalismo da TV Correio. Jomar. Ok, obrigado Oscar pelas informações aí, ao vivo direto do local onde ocorreu essa execução. Mas minha gente, olha, ele que foi vítima, né, na tarde de hoje dessa execução, pelo histórico policial, né, que o Oscar trouxe aí, também corroborado pela fala do Major Bruno, vitimou também muitas outras pessoas, tanto no estado de Santa Catarina, quanto também no estado do Paraná. Certamente, com toda essa ficha policial, ele deve ter aí colecionado diversos inimigos e diversas pessoas aí insatisfeitas com o tempo em que ele cometia crimes lá, nesses dois estados. Repito, Paraná e Santa Catarina. Deve ter vindo aqui para Paraíba, né, buscando aí um refúgio, uma certa segurança, mas, pelo que dá para entender aí, descobriram que ele estava aqui e vieram, então, para irem a forra. E foi, praticamente, não tenho dúvidas, que a história, no final, assim que a nossa competente, Polícia Civil, encerrar o inquérito policial em relação a esta execução, vai ser esta aí a conclusão, né? Vingança, problemas lá no estado do Paraná ou em Santa Catarina, e vieram buscá-lo aqui e o encontraram. Aquela coisa, quem planta, colhe, quem procura, acha.